olá pessoal sou osias artista plástico estou aqui com mais um vídeo para ensinar você como fazer letreiro em parede já fiz algumas letras aí como vocês podem ver é como é feito a letra e nesse vídeo aqui você vai aprender da maneira mais fácil como é feito a letra certo agora vou mostrar pra você o pincel que eu usei para fazer esse letreiro aqui é a tinta latex que você vai usar é que eu vou usar para fazer essa letra é pessoal essa tinta e ela é a base de água entendeu que é o pincel que eu vou usar para fazer o letreiro pincel um pouco médio não é muito grosso e esse pincel aí é só para o acabamento então eu indico a você que está começando a fazer letra no letreiro você pode usar esse pincel mais fino o lápis foi só para mim fazer o risco né onde vai ficar a letra ea marcação agora pessoal é você pode observar aí melar bem o pincel você pode sacudir só um pouco para sair um pouco da tinta né para não escorrer na parede com o pincel bem melado vamos passar na diagonal certo de cima para baixo com a mão bem leve porque aí se você colocar muita força a tinta vai escorrer então você faça com a mão bem leve já deixando a letra no ponto que ela vai ficar quando fica assim falhado você coloca mais tinta no pincel ela novamente para poder fortalecer a cor da letra é outra coisa pessoal que eu quero é daqui outra dica para você que essa tinta não pode ser muito grossa porque como é um letreiro feito em parede se ela for muito grossa a cor não vai ficar fechado ela não vai ficar realmente bem viva certo vai ficar uma cor com muita falha né as letras então você melar bem o pincel que serve bem aí tá certo eu não tiro só se caso a tinta ficar escorrendo o pincel ou escorrer ficar pingando você pode tirar um pouco do excesso vocês podem observar a tinta tá um pouco pingando então vou tirar um pouco desse excesso aí só não tire da ponta né é só para não escorrer a tinta na parede você vai passando aí com o pincel é com a mão leve certo então aqui pessoal essa tinta para você diluir ela tem que ser com água porque é tinta látex ela é tinta apropriada para a parede para pintar a parede e pra fazer letreiro em parede você tem que fazer a tinta um pouco fina não muito grossa então vocês vai colocando aos poucos a água vai ver se a tinta ela tá realmente muito grossa ou muito fina para você ir pegando a base da tinta o tom da tinta agora estou fazendo a letra é observe bem que eu pego o pincel bem leve então é isso aí já é outro pincel que eu estou usando só para o acabamento então você que está começando a fazer letreiro eu sugiro que você pode ter esse outro pincel aí menor só para você fazer o acabamento final da letra para deixar a letra já no ponto certo esse pincel ele já tem um espelho mais curto já é melhor para o acabamento olha você vai passa o pincel leve quando chega no final você dá só uma curva né tipo rodando pincel com a mão bem leve não precisa fazer rápido para não tremer a mão e aplicar a letra borrada com a mão bem leve você vai passando de cima para baixo observe você que está assistindo esse vídeo a maneira que eu pego no pincel final eu já pego nesse pincel e como ele é um pincel maior eu já pego quase no final não pego lá no meio né observe bem como está ficando a letra é depois do acabamento final aí com outro pincel agora já vou fazer a letra m já com pincel maior e para deixar já a marcação certa né onde vai ficar a letra para você que está assistindo esse vídeo já se inscreve aí no canal deixe seu gostei seu joinha aperte o sininho aí para você receber novos vídeos certo é você receber as notificações de outros vídeos que eu irei postar aqui no canal então pessoal essa é uma técnica bem simples dá para você aprender você que aí que gosta de fazer pinturas leteiro em parede é uma técnica que você pode pegar né observar bem que dá para você fazer tranquilo eu tira só um pouco do excesso do pincel maior da tinta ela abriu o pincel na ponta essa outra da irmã só para fechar aqui a letra m um abraço pessoal até o próximo vídeo aí se Deus quiser até mais e aí